E aí, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Rita Maria e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje continuaremos falando sobre operações com racionais. E hoje a nossa aula vai ser sobre divisão com racionais, começando com divisão com fração. Antes de iniciar a divisão com frações, vamos relembrar um pouco sobre frações inversas. A inversa de uma fração diferente de zero é a fração que se obtém invertendo o numerador com o denominador da fração dada. Ou seja, o numerador e o denominador da fração vai trocar de posição aí. Temos 3 sobre 4 e a inversa de 3 sobre 4 é 4 sobre 3. Então, o 4 que era denominador, que estava aqui embaixo, foi para cima e virou numerador. O 3 que estava em cima, que era numerador, foi para baixo e virou denominador. A mesma coisa aqui com 2 quintos, 2 sobre 5. A fração inversa desta fração vai trocar as posições aí do numerador e denominador. O 5 foi para cima e o 2 foi para baixo. O produto, ou seja, a multiplicação de uma fração pela fração inversa dela é sempre igual a 1. Agora, vamos falar um pouco da divisão de fração por número natural. Para dividir uma fração por um número natural diferente de zero, multiplicamos a fração pelo inverso do número natural. Exemplo aqui, a gente vai ter a fração 2 sobre 15 dividido para 5, que é um número natural. Lembre-se aqui que o número natural pode ser transformado em fração. É como se tivesse 1 aqui invisível dele e para ser fração, a gente fazia este 1 aparecer. Agora, este 1 vai aparecer porque a gente vai fazer o inverso do 5. Por quê? A gente primeiro repete a fração, 2 sobre 15, troca o sinal da operação que antes era divisão, agora é multiplicação, e invertemos este 5. Agora, o 1 que estava aqui embaixo invisível aparece, vai subir, virar numerador, e o 5 vai virar denominador. Aí, a gente continua a multiplicação normalmente, como a gente já viu no outro vídeo. 2 vezes 1, 2, e 15 vezes 5, 75. Divisão de um número natural por fração, certo? Para dividir o número natural por uma fração, multiplicamos o número natural pela inversa da fração. É a mesma coisa, só que trocou as posições aí. Primeiro, aparece o número natural dividido por uma fração. Então, a gente repete o número natural, troco o sinal da operação que antes era divisão, agora é multiplicação, e vamos inverter a fração. Agora, vai ficar 2 sobre 1. E fazemos a multiplicação normalmente. 1 vezes 2 igual a 2, e este 1 aqui repete embaixo. Como ficou 2 sobre 1, se eu dividir o 2 para 1, vai ser igual a 2. Então, a resposta é 2. Outro exemplo, 4 dividido por 3 sobre 5. O primeiro número, sempre o primeiro número que aparece, você repete ele. Troca o sinal da operação por uma multiplicação, e faz o inverso do próximo número, que neste caso é nossa fração. Então, vai ficar 5 sobre 3. Fazemos a multiplicação do número natural pelo numerador, 4 vezes 5, igual a 20. E repetimos o denominador, 3. Agora, a divisão de fração por fração. É a mesma regra que a gente está vendo nesses outras explicações. A gente vai conservar a primeira fração, ou o primeiro número que aparece, e vamos multiplicar, multiplicando pelo inverso da segunda. Então, temos 2 terços dividido por 4 quintos. Então, vamos repetir, conservar a primeira fração, 2 sobre 3. E vamos multiplicar, agora o sinal vai ser trocado, não é mais divisão, e sim multiplicação. E vamos inverter a segunda fração, agora vai ficar 5 sobre 4. E continuamos a multiplicação, normalmente. Numerador com numerador, 2 vezes 5, 10. E denominador vezes denominador, 3 vezes 4, 12. Aqui a gente pode simplificar por 2, 10 dividido por 2 é 5, e 12 dividido por 2 é 6. E temos aqui a nossa resposta com a fração irredutível. Exemplos, aqui a gente tem alguns exemplos que seguem a mesma linha de pensamento. Repete o primeiro número que aparece, troca a operação, que agora vai ficar multiplicação, e inverte o segundo número. Quando é fração, inverte as posições. Quando é o número natural, o 1 que estava invisível vai aparecer, e vai ficar aqui em cima, invertendo as posições novamente. E continuamos a multiplicação, normalmente. Lembrando sempre que, se possível, fazer a simplificação da fração, é ideal fazer a simplificação. Agora, a divisão com decimal, com os números com vírgula. Certo? Na divisão de números decimais, você pode observar dois métodos, certo? O primeiro consiste em andar com as mesmas quantidades de casas decimais, andar com a vírgula, ou multiplicar por portências de 10, até que a vírgula não esteja mais presente. E o segundo método é você transformar os números decimais em frações e realizar a divisão de fração. Um exemplo, vamos realizar a divisão entre 0,504 e 1,2, usando o primeiro método, que é multiplicar o dividendo e o divisor pelo mesmo número, até que a vírgula desapareça. Certo? Para que a vírgula desapareça destes números aí, a gente utilizou o 1.000, certo? Multiplicando tanto o divisor como o dividendo. Então, 0,504 vezes 1.000, a vírgula sumiu. E 1,2 vezes 1.000, a vírgula sumiu, ainda acrescentou dois zeros. Como você também pode fazer isso? Pode andar com a vírgula. Por exemplo, a vírgula está aqui em 0,504 e para ela sumir, ela tem que andar para a direita até chegar no último número. Depois do último número, ela vai sumir. Então, aqui neste caso, ela vai andar uma vez, duas vezes, três vezes, até chegar aqui no último número, depois do último número, que é o 4. Aí, a vírgula vai sumir, ou seja, ela andou três vezes. Neste outro número que tem vírgula aqui, ela também vai andar, certo? Ela andou aqui somente uma vez, ela já some. Como eu tenho que andar a mesma quantidade de casas nos dois números, aqui, como ela já andou uma casa, ela tem que andar mais duas. Neste caso, você é preciso acrescentar mais dois zeros, ok? Porque ela estava com vírgula aqui, ela andou uma casa e sumiu. Só que como eu andei três casas aqui para a vírgula sumir, está faltando ainda duas casas neste número para ficar igual. Então, como não tem mais número para andar, eu acrescento zeros. Neste caso, acrescentei dois zeros. Então, agora a divisão vai ser 504 por 1.200. Então, armando a continha, a gente pode perceber aqui que a conta já está toda feita. E o 504 não dava para dividir por 1.200. A gente acrescentou um zero aqui para aumentar o valor dele. E o zero e a vírgula aqui no quociente, para continuar a divisão, como já foi explicado em outros vídeos. Continuando a divisão, encontramos a resposta, que é 0,42. Transformando agora os números decimais em frações, a gente pode realizar essa mesma divisão. Vai transformar os números decimais em frações, deixar na forma mais irredutível, certo? E vamos resolver essa divisão utilizando a regrinha da divisão com frações. Vai encontrar o mesmo resultado. Chegando aqui no final, vai ser preciso fazer a divisão do numerador com o denominador. Então, você escolhe o jeito mais fácil. É recomendado o primeiro método, que é a divisão com os decimais. Outro exemplo aí. Temos 3 inteiros dividido por 1,25. Para a vírgula do 1,25 sumir, eu tive que andar com a vírgula 1,2 casas para sumir e ele ficar 125. Como 3 não tem vírgula para andar também, então, neste caso, eu vou acrescentar os zeros. Como eu andei duas casas para a direita, eu vou acrescentar dois zeros aqui do lado 3. Então, vai ser 300 dividido por 125. Então, vamos lá. 300 dividido por 125 vai caber um 2. Vai ainda restar 50. Eu vou acrescentar um zero do lado 50, porque eu não consigo dividir por 125. E coloco a vírgula aqui depois do 2, já que eu acrescentei um zero aqui para aumentar o valor. 500 dividido por 125 vai ser igual a 4 exatamente. Então, o resultado desta divisão vai ser 2,4. Lembrando agora aí o jogo dos sinais. O 3 é negativo e 1,25 é positivo. Tanto na multiplicação quanto na divisão, sinais diferentes, resposta negativa. Então, no final, tenho ainda que fazer o jogo dos sinais. Então, vai ficar 2,4 negativo. Certo? Observação. A divisão de fração e decimais negativos e positivos segue as mesmas regras de sinal dos números inteiros. Lembre-se disso. Você pode fazer todo o processo com calma, com detalhes. E no final, você faz o jogo dos sinais, né? A regras de sinais. Lembrando, multiplicação e divisão, sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Sobre divisão de números racionais, trabalhamos a divisão de fração, a divisão de decimal, mostramos alguns métodos diferentes. Tire suas dúvidas com seus professores. E até a nossa próxima aula. Tire suas dúvidas.